Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje resolvi trazer a minha preparação de pele que eu faço à noite pra sair um rebocão que dura, horror, sério. Minhas amigas toda vez final de rolê me perguntam Mas o que você faz pra sua pele ficar intacta à noite toda, tipo eu sujo e fica inteira. Então vou mostrar agora pra vocês o passo a passo da minha preparação de pele. Eu sempre começo com hidratante, independente da minha pele ser oleosa, é importante esse passo de hidratar, tá? Eu uso esse daqui da La Roche, que é o Cicaplast B5. E eu passo nas regiões onde é mais ressecado aqui, ó gente, pra base ficar com aspecto bacana. E é isso que faz o diferencial. É uma pele bem preparada antes de receber a make, porque vai ser isso que vai fazer ela durar e ficar intacta por mais tempo. Minha pele tá muito ressecada. Vou passar até no cantinho aqui, porque até no cantinho dos olhos minha pele anda ressecada. Aí eu gosto sempre, cada produto que eu passo eu deixo agir por dois minutinhos, só pra pele absorver bem o produto e receber o próximo, tá? Esse daqui é muito bom, esse da La Roche, porque ele é bem sequinho. Quem tem a pele oleosa é uma dica boa, porque ele não fica muito grudento. Você passa, ele fica bem sequinho. A pele absorve rápido, eu gosto bastante. Eu já dei essa dica lá no meu Instagram. Se você não me segue, vai lá me seguir, tá? Porque sempre eu tô por lá, conversando e dando dicas legais pra vocês. Já esperei dois minutinhos minha pele secar. Agora eu vou para a parte que eu mais gosto, que é esse produtinho aqui, da Biang. O meu é o Glow Primer, tá? E eu gosto de usar ele, porque ele tem vários aspectos positivos. Ajuda na pele, é anti-age. Esse daqui é incrível. Eu vi a indicação da Marsad e da Jutedesco. O site tá com várias promoções legais e eu peguei por um preço super bacana. Se você não quer gastar muito, tá? Eu tenho essa alternativa aqui, que é o BT Detox Elixir Facial também, da Brutavares. Esse daqui é muito bom. Ele serve como um primer também. Então eu vou usar esse daqui. Como eu gosto de deixar a minha pele com aspecto glow, brilhosa, eu vou usar esse daqui. Se você não gosta e quer economizar, você pode usar esse daqui, tá? Que esse já é sem brilho e mais barato, que é o da Bruna Tavares. Esse daqui da Biang, ele é meio branquinho, tá vendo? Ai, gente, eu me sinto sempre quis. Eu via elas usando, eu falava, não, eu preciso. E aí, eles falam sempre para espalhar, massageando. E esse daqui, deixar de ir por cinco minutinhos, tá? E ele tem um efeito... Olha o brilho. Olha o visto. Ele tem um efeito, gente, de lifting. E ele é assim. Quanto mais você vai usando, é um tratamento, né? Na verdade. É um efeito gradativo. Você vai usando, o tratamento vai acumulando na sua pele. Vai melhorando muito o aspecto. Então sempre eu gosto de massagear. Quando eu faço aplicação. Então eu vou esperar cinco minutinhos. Voltei. A pele já tá bem absorvida, assim, o produto. Próximo passo que eu faço, eu uso esse Blur Effect da Zanf. Na época da adolescência, eu tinha muitas espinhas. Agora nem tanto. Aí fica a marca de poros, né? Pra disfarçar esses poros, eu gosto dele, porque ele tem um efeito siliconado. E é instantâneo. Na hora que você passa, você já vê, ele tampa. É incrível. Só um pouquinho mesmo. E eu só passo na zona T, tá, gente? Esse produto, o certo é passar só onde realmente você precisa. Onde tem mais oleosidade. E onde seus poros é mais dilatados. O aspecto dos poros fica bem, assim, disfarçado. Eu gosto muito das produtas da Zanf. Daí depois, já venho pra base. A base que eu vou usar, eu gosto dessa daqui, da Katarine Hill. É a da linha Nova, coleção Nova, a Shill. A minha cor é a 3. Essa daqui é de alta cobertura, tá? Eu gosto muito dessa base, porque a pele fica com uma cobertura super bonita. Já terminei de passar a base aqui no rosto todo. Estou parecendo um fantasma, né? Mas agora eu vou pra parte corretiva. Como eu tenho muita olheira, eu tô gostando de usar esses daqui em pastinha. Esse é da SP Colors. É a paleta de quatro cores. Um truque que eu gosto, eu sempre passo... Eu vou usar essa cor aqui, tá? Essa daqui. Eu sempre passo, ó. Deposito o produto e espero ele secar um pouco. Como eu tenho muita olheira, esse é uma dica boa pra quem tem muita olheira. Aplicou o produto, espera a pele absorver um pouco. Porque aí ele vai cobrir, ter uma cobertura muito mais alta, muito melhor. Eu ilumino só na área da olheira e a zona T. Já esperei um minutinho aqui, corretivo absorver. Agora com os próprios dedos, eu vou espalhar esse corretivo. Eu prefiro espalhar com o próprio dedo pra cobertura ficar mais alta. Nossa, gente. Eu vou ficar branca? Tô bem branca, né? Mas depois eu devolvo a sombra pro meu rosto. Agora eu venho com um truquezinho do pó. Eu uso dois, tá? Primeiro eu vou selar com esse daqui, o pó banana. Que ele é soltinho. E depois eu venho varrendo o pó com o pó compacto. Eu gosto desse truque aqui porque a pele fica bem sequinha. Nossa, veio muito produto. Então eu gosto de fazer aquele esqueminha baking, né? Que os famosos cozinhar o pó na face. Eu passo bastante, gente. Em excesso. Mesmo sem dó, sem medo. Aqui na região da olheira. Porque se você não sela, o corretivo escorre. O corretivo sai. Quando acontece da gente deixar, por exemplo, vai complementar alguém. E mancha a roupa da pessoa. Isso é sinal de que você não tá selando bem a sua pele. Tá osso. Tá difícil. Daí o que eu faço? Sempre eu deixo o pó cozinhando na pele. E eu venho pros olhos. Como hoje eu só tô fazendo a preparação de pele. Só tô mostrando passo a passo da pele pra vocês. Então eu vou esperar o pó cozinhar um pouco. E depois eu já venho varrendo com o pó compacto, tá? Já esperei dois minutinhos aqui. A pele cozinhar bem o pó. Pra ele aderir bem. Esse seria o tempo de eu tá fazendo o meu olho, tá? Então eu vou varrer com o pó compacto da Vult. Esse daqui é o 02. Eu vi esse truque na live da Bezinhane. Eu gosto bastante. Eu acho que a pele fica bem sequinha. E faz durar muito mais. A pele bem sequinha, ó. Você passa a mão, tá bem sequinha. O contorno, eu vou usar esse daqui. Da Elf. Um tom mais frio. E vou voltar, né? Devolver a sombra pro meu rosto. Vocês tão vendo que ela tá sem sombra nenhuma. Eu vou esfumar com o pincel gordinho. Esse daqui da Macrylan. Eu vou vim com o blush. O blush eu gosto muito desse daqui. Eu acho a cor muito linda. Da Toque de Natureza. Tô viciada nele. Ele é o Onyx 02 Grenat. Ele é um rosê meio queimado. Ele lembra um da MAC que eu tenho. Agora pra tirar esse efeito de pó, de reboco. E fazer o produto dele mais na pele. Fica um aspecto mais bacana. Eu gosto de usar a Bruma. E a Bruma que eu sou apaixonada. Essa daqui da Fina Severina. Comprei na 25 também. Aí eu vou passar bastante sem medo, tá? Porque depois a pele vai absorver. Nossa! Uh! O cheiro é muito bom. Muito bom, gente. Essa Bruma é maravilhosa. Eu não consigo ficar sem. Sério. Às vezes eu uso a da Ruby Rose, a da Aspa. Bruma sempre é bom você passar depois dos produtos em pó. Vocês viram que eu finalizei a pele com pó. E depois vim com o blush. E aí depois eu venho com a Bruma pra ela aderir bem. Antes de secar por completo, eu sempre deixo ela um pouquinho umidinha. Eu venho com o iluminador, tá? Porque aí o iluminador fica um glow incrível. Fica muito mais pigmentado. Esse daqui dessa paleta, que já tá assurrada, já tá velhinha. Eu misturo os dois. Olha isso! Depois eu quero que vocês me contem se vocês fizeram a preparação de pele assim. Se fez diferença. Com certeza vai fazer. Vocês vão ver que a pele de vocês vai durar horrores. Horrores. Antes de finalizar aqui com vocês, eu já passei um balmezinho na boca. Eu usei esse daqui da Kiss New York, que eu gosto. Tem um cheirinho super gostoso. Só pra não ficar com a cara muito sem make. Eu vou parar por aqui, porque o intuito só é realmente mostrar a minha preparação de pele que eu tô fazendo. E estou amando. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou deixar todos os produtos que eu usei aqui no box de informações aqui embaixo, descrito pra vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, quer conversar comigo, pode mandar direct lá no Instagram, que eu respondo vocês. Tá bom? E não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E aí